Corinthians, em 3 motivos para acreditar na vitória e 2 para desconfiar. Fala meu amigo, fã e torcedor corintiano, como vai? Feliz demais em ter você aqui comigo aguardando nova notícia do Corinthians, já vem esmagando o dedo no botão do gostei e se inscreva caso ainda não seja inscrito no canal mais um no bando de louco news. O Corinthians enfrenta o Grêmio às 21h, de Brasília, um de hoje, na Neoquímica Arena, em jogo atrasado da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O UOL apresenta abaixo 3 motivos para acreditar na vitória do time comandado por Luxemburgo e 2 para desconfiar. Vamos então saber quais são as razões para acreditar. Retorno de Renato Augusto e Quarteto, Vucamisa 8, principal jogador de linha e maestro da equipe, voltou a ser relacionado após ter sido poupado nos dois últimos jogos e deve ser titular se ele ainda não entrou em campo em setembro. Fábio Santos, Fagner, Michael e Rojas também estarão novamente à disposição de Lucha. Força em casa, o Corinthians mantém uma sequência de nove jogos de invencibilidade na Neoquímica Arena. Ao todo, foram apenas três derrotas no estádio em 2023. Mesmo vindo de dois empates em casa, o time não poderia escolher um palco melhor para retomar o caminho da vitória. Fase do adversário como visitante, e se o Alvinegro se impõe como mandante, o Grêmio vem de resultados negativos fora de seus domínios. São quatro derrotas seguidas do Tricolor Gaúcho em estádios de rivais, com apenas um gol marcado no período. Embora seja o terceiro na tabela, o adversário de hoje do Corinthians acumula tropeços longe do Rio Grande do Sul. Antes de conferir os motivos para desconfiar, vi aqui que não deixou seu gostei, caso queira sempre estar alinhado às notícias do Corinthians aproveite e se inscreva também. E agora, vamos conferir quais são os motivos para desconfiar. Desfalques na zaga, do Corinthians tem duas baixas confirmadas na defesa, nos suspensos Gil e Bruno Mendes. Léo Mana ou o recuperado Fagner devem fazer a lateral direita, enquanto Luxemburgo só tem três opções de zagueiros. Lucas Veríssimo deve fazer dupla com Caetano, mas o camisa 3 lidou com desconfortos físicos recentemente. Com isso, o jovem João Pedro, do Sub-20, pode precisar ser utilizado. Pressão sob luxa, vais atuações da equipe sob o comando do treinador não empolgam a torcida a tempos. O alvinegro até conseguiu se virar e ficou 11 jogos sem perder entre julho e agosto, mas os últimos resultados não foram favoráveis. O time não vence a quatro jogos, se apesar de ter classificado nos pênaltis na Sul-Americana, se a falta da apresentação de um futebol convincente pode custar caro. E aí torcedor, diz pra mim, referente às vantagens e desvantagens, acha que Corinthians está preparado para a vitória? Fique à vontade para colocar abaixo sua opinião, sendo crítica, elogio ou sugestão, é sempre gratificante ver você participando aqui no canal. Nos vemos no próximo vídeo, valeu!